Bem merecestes ter... E aqui em Itapajito nós temos esta bela igreja paroquial consagrada a Santo Antônio, que é o seu paduírio. Santo Antônio é paduírio tanto da igreja matriz quanto da nossa cidade de Itapajito. A nossa cidade nasceu sob a proteção de Santo Antônio. Ainda quando aqui chegaram os primeiros habitantes, foram doadas as terras ao patrimônio de Santo Antônio. E em seguida se construiu uma primeira capela em homenagem a Santo Antônio. E no ano de 1930 se deu início às obras de construção da atual igreja matriz que nós aqui temos. Que passou por várias outras obras de reformas, mas que começou a ser construída no ano de 1930, terminando a sua primeira construção no ano de 1946. Santo Antônio é um dos mais populares santos da nossa igreja católica. Em alguns lugares, o veneram o conhecem como Santo Antônio de Pádua, fazendo referência ao local em que Santo Antônio passou os últimos tempos da sua vida. Inclusive, em Pádua, é que se encontram os seus restos mortais, pois ele faleceu nas redondezas daquela cidade e depois ali se erigiu uma grande e bela vasílica em homenagem a Santo Antônio de Pádua. Mas também Santo Antônio é conhecido como Santo Antônio de Lisboa, fazendo referência ao local do seu nascimento, já que Santo Antônio, em sua origem, é português da capital de Portugal, Lisboa. E lá viveu a sua infância, a sua adolescência, teve a sua formação cristã, inclusive entrando para a vida religiosa em Lisboa. Depois, com o passar do tempo, e tendo, assim, um grande amor para com o que estava acontecendo no mundo, através da congregação fundada por São Francisco de Assis, então Santo Antônio se tornou frade franciscano, indo para as missões em vários lugares e concluindo a sua vida na cidade de Pádua, onde, mais uma vez repito, encontram-se hoje os seus restos mortais. Santo Antônio é conhecido por causa dos muitos milagres que realizou ainda em vida e tantos outros que aconteceram após a sua morte. A Igreja dá a ele o título de doutor evangélico, justamente porque Santo Antônio é considerado como um dos maiores pregadores que já passaram pela face da Terra, com grande facilidade, tanto para falar sobre a Palavra de Deus, através de suas pregações, quanto para escrever textos preciosos, que ainda hoje são utilizados como referência de interpretação dos Evangelhos e da Sagrada Liturgia. Conta ainda a biografia do Santo, que os últimos tempos da sua vida foram dedicados justamente a escrever os sermões quaresmais da última parézula que ele teve a possibilidade de viver ali nos arredores de Pádua. Santo Antônio também é conhecido popularmente como sendo aquele que nos auxilia em encontrar aquilo que nós perdemos, tanto no sentido material, quanto no sentido espiritual, que é, na verdade, o significado mais profundo dessa devoção, pois ele deve ser importado quando as pessoas perdem um pouco a clareza sobre a sua vivência de fé, sobre a presença de Deus em suas vidas, recorrendo a Santo Antônio para que ele possa devolver a elas o encanto de poder voltar à comunhão com o Senhor. Além destas devoções, existem um monte de outras devoções populares e milagres sem fim que nós ouvimos nas narrativas a respeito da vida deste valoroso santo de nossa Igreja Católica. Devemos recordá-lo como nosso intercessor junto a Deus. E assim como todos os outros santos, Santo Antônio jamais deve ocupar o lugar de Deus em nossas vidas. Sempre, como todos os outros santos, deve ser uma referência que nos indica o caminho até nosso Senhor Jesus Cristo. A fama de santidade de Santo Antônio, ela já começou a acontecer quando ele ainda estava vivo. E um fato curioso a seu respeito é que ele foi um dos santos com a mais breve canonização na história de nossa Igreja. Apenas 11 meses depois da sua morte, Santo Antônio foi canonizado, declarado pela Igreja solenemente como santo e elevado à glória dos altários. Que nós continuemos a invocar Santo Antônio, seja com o título de Santo Antônio de Portador, de Santo Antônio de Lisboa, ou de Santo Antônio simplesmente, para que ele sirva como intercessor nosso junto a Deus e como exemplo para que nós busquemos o caminho que nos edifica e que nos leva a uma comunhão perfeita com o Senhor. assim como ele buscou durante toda a sua vida. Que a bênção de Deus venha sobre nós pela intercessão de Santo Antônio, padruíro desta Igreja paroquial. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem merecestes ter com amor Em vossos braços O Salvador Salve grande Antônio Santo Universal Amém. Amém. Amém.